A estreia dele com a camisa 9 do Botafogo foi no dia 19 de junho, contra o River do Piauí no estádio Almeidão. E logo de cara deixou sua marca duas vezes, sendo destaque naquela oportunidade. Antes da partida de ontem contra o Asa, o Botafogo jogou duas vezes fora de casa. Rodrigo Silva continuou como titular. Passou em branco diante do América de Natal, mas marcou na última rodada contra o Confiança. Já contra o Asa, ele começou a ser o personagem do jogo apenas no segundo tempo. A chance de fazer o dele veio na cobrança de pênalti, mas o goleiro Thiago atrapalhou os planos de Rodrigo. Em seguida, o atacante botafoguense acertou essa cabeçada, sem chances, que foi anulada de forma errada pelo Bandeirinha. E de tanto insistir, ele chegou lá, outra cabeçada certeira, no canto, e desabafo na hora da entrevista. Eu tive uma perda no meio da semana, meu sogro morreu. Mas Deus é mais, Deus tremendo nos dá força para estarmos de pé. E um gol dedicado à família da minha esposa, à minha família. Mas a equipe de parabéns. É um gol bem-vindo. É um gol onde corou o trabalho de toda a equipe. E três pontos de bem-vindo, o dever de casa feito. E é isso. Esse foi o quarto gol de Rodrigo Silva em quatro jogos disputados pelo Botafogo. Mais uma vez, ele foi eleito o destaque do jogo. E um gol de Rodrigo Silva em quatro jogos disputados pelo Botafogo 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 em quatro jogos disputados pelo Bot